A balada, vamos salvar, São Jorge Cavadeiro Vou acender pelas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou lançar um peso, ninguém pode Para que eu vá aceitar um vencer Vou acender pelas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou lançar um peso, ninguém pode Para que eu vá aceitar um vencer O Brasil de mim não perdeu, não perdeu, não perdeu O Brasil de mim 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 não perdeu, não perdeu Música 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 Vamos saltar, São Jorge e Cabalinho Vamos saltar, São Jorge e Cabalinho Vamos saltar, São Jorge e Cabalinho Como meu pai, que foi no ar Música